Olha, eu queria me dirigir a vocês, torcedores gremistas, porque também sou um torcedor gremista. Quinta-feira contra o Santos, nós precisamos estar aqui jogando essa Copa do Brasil com 55 mil pessoas vibrando pela nossa equipe. Solicito que todos nós estejamos aqui e possamos lotar a arena na quinta-feira. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto